Oi, oi gente! Eu sou a Natália Emei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Galera, tô começando aqui um vídeo barra vlog, não sei o que eu posso chamar de vlog, né? Que é de um dia, assim, especial. Vou falando um pouco mais baixo essa palavra, porque assim, eu acordei já, já fiz várias coisas. Ontem, inclusive, eu tava acordada até de madrugada, quando virou a virada do dia, né? Tipo, de 11h59 pra meia-noite, passa a ser outro dia. Tava acordada e tudo mais, assistindo uma série. Pra quem não sabe, eu e o Brenner, a gente faz aniversário de namoro todo dia 7. Todo dia 7 a gente faz mais um mês de namoro, né? E esse dia 7 de janeiro, ele é mais especial. Todo dia 7 de janeiro é mais especial, porque a gente completa um ano, mais um ano junto. Então, assim, hoje a gente tá completando quatro anos de namoro. Sim, gente, é muito tempo, né? Quatro anos de namoro. Conheci o Brenner, tem um tempinho bom aí. Enfim, só que, tá acontecendo uma coisa que eu tô ficando um pouco chateada, que é o seguinte. O Brenner hoje acordou, eu vi ele ontem, ele tava ali jogando. Ele tá gostando muito de um joguinho. Aí ontem ele tava jogando, eu tava assistindo sério. Falei, beleza. Amanhã ele vem, fala alguma coisa comigo sobre o nosso aniversário de namoro, mas ele não falou nada. Então, assim, consequentemente eu fiquei bem chateada. E eu não sei o que fazer, eu vou mostrar ele pra vocês. Eu vou fingir que eu tô gravando um vlog normal. Oi, meu bem. O que tá fazendo? Jogando, né? Tô jogando. Tô variando. Gente, olha a bagunça desse estúdio. Meu Deus. A gente tá de mudança. É, a gente tá de mudança, mas tá uma bagunça. Gente, olha isso. Tem... Esse aqui é o bonequinho dos cachorros. O meu mouse que parou de funcionar. Caixas e caixas. Isso aqui é coisa pra guardar, que eu vou encontrando e vou deixando. Isso aqui é a câmera que a gente tá usando, que eu não sei porque ela tá aqui. Enfim, tem várias bagunças. Olha isso, gente. Tem muita coisa bagunçada. Tem uma pasta de dente aqui. Tem uma pasta de dente no seu estúdio. Higiene. Você escova o dente aqui? Ah, não vejo problema. Ah, entendi. Olha isso, gente, esse joguinho dele. Eu comecei a jogar uma vez, mas eu parei. Não é confuso. É até legalzinha. Mas, sei lá, não é fumo. É porque é RPG, entendeu? É um jogo que você tem que dedicar um pouco mais tempo. Ele vai fortalecendo. Ah, aí significa RPG. Ah? Significa RPG. Não, é mais ou menos isso. Não, o significado de RPG eu nem sei qual que é. Mas, é um jogo assim, entendeu? Tem que dedicar mais. Deixa eu te falar, você não tá esquecendo nada hoje, não? Eu tô aqui. Ah, é. Eu esqueci de usar os cristais aqui, ó. Você já olhou o seu celular hoje? O quê? Mensagem? Não, não tem mensagem, não. Não tem nada? Não. Ninguém mandou mensagem, não. Entendi. E não tá esquecendo de nada hoje. Vocês viram, né, galera? Eu tô fingindo aqui que é um vlog bem normal. Mas, assim, realmente eu acho que ele esqueceu. Porque o brand não é de esquecer essas coisas. Tem alguma coisa estranha. Enfim, vou ver se eu tento descobrir. Se eu jogo um V. Tipo, vou fingir que eu tô muito triste. Porque ele esqueceu. Acho que eu vou fazer isso. Vou fingir que eu tô muito, muito triste. E tal, vou ficar chateada aqui. Vou falar com ele. Falar, meu bem, eu tô muito chateada com você. Porque você esqueceu o nosso aniversário de namoro. Quatro anos e tal. Não é um mês, nem nada. Enfim, vocês vão ver. Vou fazer um show aqui, entendeu? Meu bem. Você tem certeza que você não tá esquecendo de nada? Isso, meu bem. Lógico que não, velho. Não, nada. É só porque eu acho que é o seguinte. Às vezes você tá esquecendo de uma coisa importante que você tem que fazer hoje. Ou que tem hoje. Hoje não é aniversário da sua irmã, não? Não, meu bem. Não tem nada. Se tivesse alguma coisa importante mesmo, eu lembraria. Você ia lembrar? Ia. Ah, mas não tem nada? Não. Aniversário. Posso até checar a minha agenda aqui, mas não tem nada. Você já checou? Checa de novo. Não tem nada, meu bem. Não tem nada. É sexta-feira, entendeu? É dia de ficar de boa, assim, ó. Não quer sair? Não? Vamos na churrascaria? Poderia ir mais tarde. Você quer ir? Poder matar aí. Mas pra quê? Churrasgaria? A gente pode fazer um churrasquinho aqui em casa, nós. Pra quê? Mas é porque hoje a gente é dia de sair. Hoje não é dia de sair, amor. Só porque cestou. Hoje é dia de ficar de boa. Entendi. Galera, eu falei que eu ia falar, mas quando eu cheguei lá e ele falou que não tinha nada de importante, eu fiquei tipo, quê? Galera, então assim, eu acho que eu vou falar. Eu vou falar porque senão eu vou ficar só, tipo, ai, você não sabe o que tem hoje. Aí eu vou falar que não sabe. Então, às vezes ele tá fazendo graça com a minha cara. Então vamos lá. Pode falar uma coisa. Pode falar. É porque hoje, dia 7. Não é não, Suj, é dia... É verdade, dia 7. Sete de janeiro. Você não liga? Como assim não liga? Lógico que eu ligo dia 7 de janeiro. Já tem sete dias que o ano começou. Amor, é nosso aniversário de namoro, dia 7 de quatro anos. Meu Deus! Tá triste. Eu esqueci. Pois é. Ó, meu Deus. E eu não esqueci, você foi um monstro. Ó, meu bem, gente, tá. Eu não vou ficar mais perto de você. Ó, meu amor. Tá. Amor. Hum, você é um monstro. Meu bem, eu tava brincando, velho. Não tava, não. Você disse que não tinha nada hoje. Meu bem, nossa reserva já tá feita no restaurante. Reservou? Eu vou te levar no restaurante hoje. É lógico que eu reservei hoje, dia 7. Eu reservei, acho que antes de ontem, justamente pra ficar pronto hoje, dia 7. Acho que eu esqueci. Então por que você não falou nada nem ontem nem hoje? Eu fiquei muito triste. É porque eu tava te trolando. Eu ia chegar em você do lado e falar assim, amor, põe a sua melhor roupa, se arrume, que hoje nós vamos jantar no melhor restaurante da cidade. Pra comemorar os nossos 4 anos de namoro. Mas então eu não quero que você jogue hoje. Você não quer que eu jogue hoje? Não. Tá bom, tudo bem. Quero que você assista o filminho comigo. O que você quiser. Hoje o dia é nosso. A gente pode ir no drive-thru. Fazer o que você quiser. Ah, galera, tem um dilema que é o seguinte. Todo ano eu e Brenner a gente fica caçando coisa pra fazer porque tem muita opção. É mais restaurante, né? É, mas é que na cidade não tem tanta coisa pra fazer. É, pois é. Aí, tipo, a gente fica... Mas será que é? Quem será que é? Ah, é de fora. Toda hora esses números ficam ligando pra gente. Mas enfim, meu bem. Eu vou esperar. Qual restaurante a gente vai? Você não sabe ainda? Eu não sei. Como é que eu reservei? É verdade. É surpresa, meu amor. Eu não vou te falar. Você só vai saber quando você chegar lá. Então tá bom. Galera, então eu me enganei. Eu tava muito triste. É a trollagem, ó. E aí eu falei... E é bom que você gravou, porque foi uma trollagem pro seu canal com você. Não era pra gravar. Vocês tão vendo? Não era pra gravar. Vocês tão vendo o que ele faz? Ele me trola até quando não tá gravando, entendeu? Então a minha vida é só trollagem. Ele só fica trolando a gente. Eu nunca sei quando você tá falando sério ou quando você tava brincando. Mas ainda bem que você gravou, porque aí você não desperdiçou essa trollagem, entendeu? Faz sentido. Enfim, muito obrigada. Você não tá feliz hoje, Levan? Obrigado por nós, na verdade, né? Hoje é nosso dia. Galera, é isso. Todo dia sete, assim, a gente até que... Depois de um tempo, igual a gente já tem quatro anos, para de comemorar todo dia sete, né? Comemora mais quando dá mais um ano. É, é aniversário. Ano. É só quando dá mais um ano. Agora, pode voltar a jogar, meu bem. Tava brincando. Olha, ó velho, ó velho. Cheguei, rapaziada. Nem dá pra falar nesse jogo. Ah, mas eu tava brincando. Ai, galera. Vocês não vão ver a felicidade que ele fica de jogar, né? Esse joguinho aí. Eu até tenho esse jogo baixado, mas, tipo, não sei. Não me encanta tanto ficar jogando várias horas. Eu tinha baixado porque ele ficava jogando. Eu falei, eu vou jogar com você. Aí eu fico um pouco jogando e depois cansei. Mas é isso, galera. Vocês estão vendo aí que foi só uma brincadeira dele. Eu achei que era sério, né? Mas, enfim. Hoje de noite, se vocês quiserem, eu posso fazer um vlog da gente saindo. Não sei se vocês querem, entendeu? Mas é isso. Antes da gente finalizar, deixa muito like, se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Um beijo e tchau!